Pop rápido! É uma emergência! Cai diamante, o que foi? Eu tô tendo um filho! Um hip hop troll? Sou o Tico Diamante, de cor, uma juba grande, eu, eu, eu! O corpo é todo glitter, glitter, guarda a sua cara! Oi, amigos! Eu sei o que estão pensando. Seus olhos não estão acostumados a essa explosão de cor e alegria. É, galera, parece que vocês estão vendo filmes sombrios com vilões sinistros. De repente, é hora de deixar o sol brilhar um pouquinho na vida de vocês. O que que é isso? Eu sou a Rainha Barbie, dos trolls do rock pesado. Ainda o rock? Eu vou destruir todas as músicas, menos o rock! Quem era aquela? A verdade é que existem outros tipos de trolls. Ah, sério? Esses outros trolls não são como nós. Eles cantam diferente. Eles dançam diferente. As diferenças são tantas que você nem imagina. Feliz aniversário! As diferenças não importam. Temos que unir todos os trolls para impedir que a Barbie destrua toda a música. Tô nessa contigo. Vamos salvar o mundo! Tá legal, tchau! O mundo onde todo mundo é igual e soa igual, isso não é harmonia. Eu vou unir os trolls sob uma única música. A nossa música! Não vou parar de lutar até conseguir acertar as coisas. Peguei! Tá no meu cabelo! Sai daí, sai logo! Será que um abraço tira a gente desse? Vou proteger vocês a qualquer custo. Pelo juramento do dedinho. Juramento do dedinho não tem volta. Juramento do dedinho. Cara... Ah...